Música Os materiais recicláveis, na verdade, eles podem ser vários. Os sólidos, né, são papel, plástico, metal, vidro, lata, né, esses são os principais, mas a gente tem uns que são mais desconhecidos da população, que é o isopor, que ele é um tipo de plástico também. Pilhas, materiais eletrônicos, bucha de lavar louça, que é mais óleo também, ele não é sólido, mas ele também pode ser reaproveitado. Música Música Então, você pode descartar nos ecopontos. No site da Prefeitura e também da Lixo Zero Campinas, você encontra uma relação de vários ecopontos aqui. Eu sei o que eu levo é o de Barão Geraldo, mas tem uma lista muito grande, assim, de ecopontos pela cidade. Música Música